MC TRI, voz perfeita, medley das melhores Pra tropa do Catarina, 2022 É o dinossauro, rex, porra, nós tá de volta Enquanto eu tava começando, nós já tava cansado, bebê Tem que respeitar nossa história, tem que respeitar a anarquia E RGWG, lá relíquia do F1, porra, sabe o que tá de vez? Me sinto como o Davi, forte, confiante Avancei com fé, derrubei o gigante Na vida é assim, problemas e estresse Quanto mais nós evolui, as problemas aparecem Mas não fica assim, isso vai passar Tentas coisas vêm, só pra te ensinar Pra alcançar minha meta, eu levantei, fui à luta Não abaixo a cabeça, pra nenhum filho da puta Me se julga de amigo, mas é sangue sugã Eu tenho a maldade de quem vem da rua Pra alcançar meu sonho, eu levantei, fui à luta Não abaixo a cabeça, pra nenhum filho da puta Mas não fica assim, mano, isso vai passar Tentas coisas vêm, só pra te ensinar Pra alcançar minha meta, eu levantei, fui à luta Não abaixo a cabeça, pra nenhum filho da puta Me sinto como o Davi, forte, confiante Avancei com fé, derrubei o gigante Na vida é assim, problemas e estresse Quanto mais nós evolui, as problemas aparecem Eu sou o leão da tribo de Judá Deus é fiel, basta acreditar Só agradecer, nada reclamar Somente Deus pode nos julgar Somente Deus Vida de artista, hoje o meu gasto é alto Usada lá, proxa é metade de um salário Eu brotei no shopping, de querer bem trajado Antes de entrar, eu fui meio embaseado A menina da loja, tem que me atender Puxei o balote, ela ficou sem entender Tem nota de cem, tem nota de galo Bolo de dinheiro que eu taquei no elástico Vida de artista, hoje o meu gasto é alto Usada lá, proxa é metade de um salário Eu brotei no shopping, de querer bem trajado Antes de entrar, eu fui meio embaseado Hoje nós tá de AK Sabe que a tropa tá tranquila aqui De bloco na cintura, mochila e rajim Só rola é de nada, vem, gosta a vontade O bom de palmeia, se tu, o que não tá aqui Eu tô nessa vida, traficando, eu sei Nós é o trem, fala, rende pra ninguém Conto pro combate, em cima da laje Tá certo e confere, não, vem pra ninguém Eu sei Não pode até escutar o barulho do G3 Talvez, talvez, seja o AR do ladrão de 100 Eu tô no cá, tá ali na atividade a todo instante Eu chamei a novinha pra botar Poder fumar, transar, sei lá Só quer me dar porque me viu de AK Mas eu tenho Tá mó paz aqui no catarim E se você tentar indicar Vai tomar só de AK E se tentar indicar Vai escutar o barulho do famoso AK Hoje nós tá de AK Tropa do Gabigol tá na pista, é Flamengo Ei, mano, americano, ei, Fluminense R6, ei, mano, Lula Ei, mano, cheque de 5 Ei, joga droga, ei, Fluminense, FB Ei, PL, M10 Ei, meu mano, loco, mano, lingueta Mano, para a volta ali, mano, jota, mano, fumaça Naquele pique, relembrar nós antiga Só pra quem é credo o bagulho Só pra quem tem luta pelo CV Só pra quem tem sangue derramado Tá ligado? Nós sofrem, mas não comete, né W? Nós sofrem a covardia Mas não comete ela Eu aprendi a viver dentro da favela Mente de bandido Vai além do entendimento Só Deus sabe o que eu passei Pra chegar nesse momento Quem tava lá quando o bagulho ficou todo Eu tô ligado muito bem Quem é quem? Subi na vida sem fazer ninguém de escada Venci na vida sem pisar em ninguém Tô ligado, tem poucos pra adiantar Vários otários que tentam te atrasar Pega a visão, aqui com nós ninguém se mete Aqui no cata, é Jesus que me protege Fazendo dote e mantendo a paz terrível Pra acabar com o crime, sabe que é impossível Tudo que acontece é pra você aprender Viver é fácil, quero ver sobreviver Eu tô dando pra poeta Porque o bagulho é doido Tem gente que tenta ser melhor do que os outros Tu vai bater com o carro Corró com a média, tu se fudeu Quero nada de ninguém Eu só quero o que é meu Quero nada de ninguém Eu só quero o que é meu Cara fechada, fumando um barão Ultimamente eu ando boladão Porque eu já vi muita coisa acontecer Essa história eu vou cantar pra você Criança carente nem quer jogar bola E o menor nem quer mais ir pra escola Família destruída por causa da droga Eu aprendi a dar valor à vida Alguém criança morrendo por bala perdida E os hospitais chegam indo até dojo Mas com o laço que eles fazem com o povo E o político anda de avião Quero me gravar tempo de lei de milhão Até ter a má falou no jornalista Que o crime malucrativo é a pau da política Isso afeta todas as cidades Também aumenta a criminalidade Cadeira lotada, mano, é mó massacre Quando chega a liberdade parece milagre Vila gigante, a bolsa na mão da tia Enquanto isso o Cabral tinha até regalia A mídia mostrou pra geral ver Tinha até TV, 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 LCD Por isso que o crime nunca vai acabar Aqui no Catarina, nós vai madurar Somente Deus, pode nos julgar Tapa do Gabigão, é nóis que tá Somente Deus, pode nos julgar Tô viradão de plantão Fumando um balão sentado na cadeira Batia até minha neurose Essas porra tensa que nós tá de bobeira A nossa tranquilidade é o desespero deles Pode ter certeza, nós tá boladão Aqui nós tá cheio de bola Com ódio na mente e saudade do paizão Tá peidando a vela e se desespero Nova te aplica sem sentimento, sem amor Toque tá na mão, olha o que eu tô te falando É 30 na laranja, seu dá um golpe ensarajando Bota a cara aqui no Catarina Monta já com a 47 e o pente é de 90 Eu quero ver se tu banca A tropa do Flamengo, eu quero ver se tenta Os cria te arrebenta Com pente de 90 A tropa te arrebenta Ah, 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 ah Meu dedo colocou no gatilho E parou de rebobop Eu quero dote E não quero ibope Muitos querem ser bandido Mas ainda tá de bobeira Ô, menos sai dessa rua Crime não é brincadeira A chuva de repente Nós é briga antigamente Nós só vai recuar Quando a bala acabar Aqui no Catarina O bagulho é desse jeito Entre becos e bielos Eu levo o mundo no peito E a mochila com o dote Tá agarrada no meu corpo Comigo tem barumiu Sabe que o bagulho é todo A gestão é inteligente Última forma é catiro Ô, mais de precisão Meu dedo cola no gatilho Ô, mais de precisão Meu dedo cola no gatilho Essa vai pros cria, porra Aí Fim a rica do Catarina E nós é estilina Aqui nós nasce Eu Tanto pro combate E o poder bélico é do Osama Bin Laden Faculdade F1 Me criei e me informei O que eu vejo eu não falo E o que eu escuto eu não sei Sou surdo, puto e cego Trabalho contra poeto Porque no dizinho o lado É um errado e um certo Então eu peito o papo Cada um no seu quadrado F1 deu o aval Ele falou pra falar do posturado Trajado doutrinado Sempre consciente E aquela linda princesa Claro que eu entrei na mente Ela sente o meu perfume E falou que eu tô cheiroso E eu respondi pra ela Que eu tô fudendo gostoso Muito não entende nada Tem o meu jeito de ser Eu broto aqui no Catarina E você vai ver E você vai ver Que eu não entendi nada É o meu jeito de ser Daqui no Catarina E você vai ver A saudade no meu peito sempre vai bater Pensando na vida eu lembrei de você Nossos momentos juntos Curtindo um lancer Tendo pra acreditar que veio acontecer E até as criancinha gostava de você Meu jeito de moleque sempre rindo de tudo Nunca imaginei que ia passasse o luto E do seu sorriso eu lembro todo dia Mas perdeu a sua vida a maior povardia E hoje o que me resta é só uma camisa E pra sempre eu vou lembrar meu mano de você A lembrança dos chumac e vão permanecer Ora se ligar no papo eu vou te dizer Uma saudade do P ou saudade do BC E do seu sorriso eu não vou me esquecer E pra sempre eu vou lembrar meu mano de você E pra sempre eu vou lembrar meu mano de você E pra sempre eu vou lembrar meu mano de você As lembranças do meu peito vão permanecer Te ligar no papo eu vou te dizer Uma saudade do P ou saudade do BC E do seu sorriso eu não vou me esquecer Saudades eternas mano DVD E do seu sorriso eu não vou te dizer E do seu sorriso eu não vou te dizer E do seu sorriso eu não vou te dizer